Roberto, pensando em uma chave vitoriosa para 2018, já começo a articular quem seriam os seus candidatos ao Senado? E, eventualmente, o deputado federal Zé Rinaldo, que hoje diz que está indo para o Democratas, e PSDB e Democratas podem estar juntos no plano nacional, ele poderia ser seu candidato ao Senado? Seria uma honra para mim, se eu fosse governador do Estado, eu poderia até discutir o segundo nome para o Senado da República. Mas, nas circunstâncias em que foi construída a vitória desse governo, e considerando a participação de Zé Rinaldo nessa vitória, eu, governador do Maranhão, anunciaria desde o primeiro momento o primeiro nome, Zé Rinaldo Tavares. Essa é uma questão que toda a política do Maranhão, que foi feita a partir do movimento que valia pouco, é um débito que temos ao Zé Rinaldo. De tal modo que, se eu amanhã vier a ser candidato, e tiver alguém com esse perfil, para mim, será motivo de honra. Porque ele honra qualquer chave, não tenho nenhuma dúvida disso. E os outros nomes? Bom, eu pretendo buscar nomes que contemplam as diversas regiões do Estado. Eu sou mais...